Música Aí os cuatinho aqui vão Acompanhando nós, ó Olha, estão na lixeira, pegando o copo Aí o pessoal toma, e eles estão aqui, ó É muito deles Opa Olha isso aí É um macaquinho Foi É, ó Coçando aí, ó Tudo numa boa E aí Ele vai subir aqui, que a gente nada passou por aqui Olha aí, galera, olha Uma ponte aqui Uma ponte aqui muito bem elevada aqui, ó Olha Aqui tá o lago, isso é um lago Vai rodar agora por ali Licença Oi, pessoal Falou, hein Aí, nosso amigo aí Só ir registrando aí alguns momentos aí Tá rolando agora aqui, galera Aqui tá o curupira, galera, olha Olha o curupira aqui Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o curupira Aqui tem mais um banner aqui do Do tucano, ó Que é de bambu Isso aí dá muito lá pra O Japão, lá pra Ásia Esse aqui é o curupira, ó, galera Olha o curupira aí, ó Mexe com esse aqui, é o seguinte A história dele É que O caçador Ele imundiu o caçador O cara tem que levar um pouco de fumo Levar um pouco de fumo Colocar em cima de um pau Aí Aí coloca o fumo em cima do pau Aí pede licença Porque se você entrar no mato O caçador for querer matar os bichos E não pedir licença pra ele Ele entra, mas ele não sai Ele se enrola todinho Oi, isso Segue lá, gente É o quê? Aí, ó Câmera com câmera Siga lá Siga lá o canal Pois é, galera Então Ele entra Ele entra pro mato Mas Só tem uma coisa Só tem uma coisa Aí você entra no mato Você vai entrar no mato Mas você é que sai Você tem que levar um pouco de fumo E botar em cima do pau Em cima do pau lá Com socorro Pedir licença Porque Se você não fizer isso Ele vai De muito ar a perto Ele vai ficar perdido lá dentro Vai rodar todo o tempo Naquele circo Ele vai rodar todo o tempo naquele circo E não vai conseguir sair E não vai conseguir sair Aí, meu amigo O negócio pega É por isso que ele ganha Ele é o Pai do mato Curupira Olha aí Vou mostrar agora o pezinho dele pra vocês Olha aí, ó Ele tem o pé pra trás Mas eu tava falando Lá aquele que eu mostrei É uma pinguaria É Mas esse aqui é o curupira Porque é assim Você vai Ele é assim Ele entra Ele vai Você pensa que ele tá indo Ele vai pra frente Você tá pensando que ele tá vindo ao contrário Porque o pé dele é pra trás É Aí, meu amigo Você se perde mesmo Você pensa que você tá saindo pra lá Você tá se aprofundando Mas cara levei o mapa dentro das brinhas aí do mato Rapaz O negócio é cruel, gente boa Então Então, meus amigos Olha Aqui tem mais um lago Aqui Eu não sei o que é que tem aqui Eu acho que antes era peixe Era peixe, né É, mas não tem nada agora Então, galera Agora a gente vai aqui Mais na frente Que a gente vai dar uma finalizada Aqui pra frente Mas vou mostrar mais algumas coisas aqui Algumas Olha É muito bonitinho Muito legal esse passo, galera Gostei Bacana Porque o rapaz disse que ainda A chuva aí Enchei aí Destruiu um pouco Algumas partes aí Mas assim é, galera Muito legal Aí vem os cachorrinhos aqui, ó Opa Vem os cachorrinhos Bem aqui pra trás, galera Olha Bem aqui pra trás Aconteceu na época Eu Eu participei Jogos indígenas Que teve aqui É Índio de todo Todo lugar aí Do Brasil Eu acho que até do Do exterior Tinha aí Eu Porque já tá bem apagado Não dá pra ver mais, galera, ó Tinha até o nome Do meu pai E dos pioneiros Aqui É O nome dos pioneiros Aqui dessa De De Paragumina Aquelas pessoas Que chegaram aqui É Logo no início No início Da Da Descoberta aqui Do De Paragumina Foi da fundação Aqui, né Então, ó Pode reparar, ó Vou ver se tem alguma Com algum nome Que não aparece Aí eu vou mostrar pra vocês Viu Era o nome dos pioneiros Daqui da cidade Aquelas pessoas Mais antigas, né Que chegaram primeiro Aqui na cidade Rapaz, tá tudo apagado Tá difícil Tá difícil, difícil Difícil mesmo, ó Tô caçando aqui Uma que tem o nome Aqui são as pessoas Que chegaram primeiro Na cidade Foi? Aqui são as primeiras pessoas Que chegaram Foi? É Até o nome do meu pai Também Tava aqui também Porque meu pai Foi um dos pioneiros Aqui da cidade Na época A gente chegou aqui Paragumina Era só Um miolinho aí De nada aí Que Olha Olha aqui, ó Olha Agora Agora eu encontrei Vou puxar o zoom Aqui bem pertinho Tá vendo aqui? Olha Homenagem ao pioneiro Francisco Joaquim Parece Não dá pra ler o resto Galera Mas se vocês conseguirem ler Aí Esse aqui Dá homenagem Tá Né Pois é, galera Olha Muito legal mesmo Bacana Então Então Cada plaquinha Dessa Aqui Tem outra Aqui Outra Essa aqui Já tá mais visível Ó Tá vendo aí? Vocês leem aí Ó E deixem Deixem nos comentários Quem souber alguma coisa mais Viu? Pois é Alguma ainda dá pra ler Algum Algum sobrenome aí Os nomes aí Mais E essa 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 casa que Vocês estão vendo aqui Era A casa do Doutor Doutor Jorge Só que naquela época Esse aqui Era feito de madeira Aí Depois que Abriram o parque Né Aí o que foi Aí fizeram assim Esse De alvenaria Aqui Entrada do parque Aqui Entrada do parque Ó Aí tem umas araras aqui Ó Mas essas araras aqui Não é real Real Então ir pra frente Mas olha Muito legal mesmo Feito aqui Esse Artesanalmente Aqui ó Na entrada do parque Parque municipal Ó Tá aí ó Dá pra ler Não dá? Pois é Muito legal E as araras aqui Ó Pois é Parque municipal Arilmão Monteiro É Adnan Demasque José Carlos Gabriel E Reinaldo Castanheira Pois é galera Ó Adnan Demasque Foi prefeito aqui Né Foi ele que fundou Aqui esse parque Galera ó Não é muito antigo Não viu Esse daqui é o mapa Aqui ó Aqui é o mapa Ó O mapa da cidade Ó É Mapinguari Como é esse nome aqui? Oi Esse nome aqui ó Mapinguari Eu não disse que era Ó Eu tava falando Que era o Mapinguari Rapaz Olha aí ó Boiuna Olha aí Tá aí o nome Mapinguari Olha aí ó Tem até boiuna aqui galera ó Aí ó Olha aí ó Lago da Boiuna Rapaz Pois é galera Ali tá Pois é galera Muito interessante mesmo Gostei Gostei mesmo Pois é A gente Ô câmera Pois é galera E tá acabando a bateria aqui da filmadora E a gente vai dar uma finalizada agora nesse vídeo Bem aqui na frente Agradecendo o pessoal aí da direção aqui também Os guardas municipais E aí meu amigo Obrigado aí Oba Obrigado a gente fez fazer um vídeo assim pro YouTube Legal Gostei muito bacana aqui o parque Muita coisa bacana pra mostrar pras pessoas Viu Pois é A gente vai finalizar agora Bem aqui na frente aqui do parque Com umas lindas araras que tem Bem aqui Olha aqui elas Eu gravei na entrada e vou gravar na saída Só porque elas são muito bonitas Olha Olha aí ó Vem mocinha Oi Tudo bem arara Olha Dá o pé arara Dá o pé Opa Ela quer me beliscar Olha só coisa linda Olha aí o garotinho aí só Pega arara Hein Tem medo dessas coisas Oi Tem medo Tem medo Oi tudo bem Tá encantada com a arara Hein A carinha dela Pois é galera A gente vai finalizar aqui esse vídeo agora Muito obrigado aí Deixe de se inscrever aí no canal Deixar todas as suas notificações aí Aperte o sininho aí com Deixe uma dedada lá com força mesmo galera Aperte mesmo pra valer Porque Eu vou botar pra quebrar mesmo Valeu Oi Tudo bem Pois é E aqui a gente tá aqui de frente ao parque Finalizando aqui esse vídeo Mostrar aqui pra frente Olha aí Legal E vou dar um Fui E aí Tchau 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 E aí